Está em Smoky, inclusive, imagina o que? Olha, vem a sensação. Vamos sair por outro lado, enquanto Dux apareceu, pegou o primeiro, leva 3 jogadores do Spray, quanto carro é esse? Cara, esse instintor de incêndio tá causando acidentes aí, tem que rever essa posição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora. Frente ali com a sua Glock, passando fora na raça, dando bala! NQZ já abre o caminho, faz um chocado agora, meu amigo, cai a casa na V, perigosa, já leva 2 jogadores. E daí, entra trazer de volta aqui mais um jogador aqui da equipe da nave, enquanto a equipe da PEN pode ainda fazer uma boa passagem nessa A. O NQZ tá de pé, faz um abate, a nisso vem uma Vang, porque ele escapa dela, escapa dos tiros e consegue derrubar o Bich. Abre o caminho pra PEN, conseguiu o punch da C4. Alex Siv lá fora não quer deixar, hein? Já faz barulho! NQZ! Ele derruba mais um! Já desce do Tunes Sim! Com a C4 pra plantar, pra confirmar o primeiro ponto da PEN. Já tá ele sozinho, não tá entendendo nada. Falou o quê? Tem dois caras aqui, os caras plantaram bem ainda. E aí, vai tentar enfrentar o Biguzino e fica ali enchendo a paciência. Vem pra cima dele! E é Brasil! 1 a 0 PEN! E eu tava sentindo falta dessa energia, dessa comemoração. Repita, vai sentindo ali a temperatura, como é que dá a situação. E o Alex Siv, né? Consegui garantir o abate. O Underful na Smoke leva a 2! Segurou ali, muito por conta da vantagem de armamento também. Então, dois reinos no placar. Ruim, hein? É, bem ruim. Mas ele aproveita mesmo assim, né? Isso não é disso, Alex Siv. Aproveita ali, consegue afrontar. Você que é o hater do Alex Siv? Um pouco. Não tanto, mas eu sou um pouquinho, tu viu? A chegada do jogador já tá ele, tá aqui esperando! Já pule o Biguzino, treta ele! E se traz de volta, bate no nosso... Já tá ele no jogador, mas não consegue fazer isso aqui. A equipe da PEN, agora tem um timing bom. JL pra garantir mais um abate. Ô, Big, sobe esse duto. Ele fica preso na escada, lá em cima, pra morrer de graça pra gente, por favor. Hum, o NQZ é pego. Aí o Nissin talvez sinta a vontade de esse duto. Ele vai entrar no duto preparado. Mas o Big foi mais rápido. Ele está sendo... É, muito... É, muito carinho dos chineses, né? Então, podem comprar muito. Tem bastante gente pra comprar lá na China. Olha só a chegada do Big. Já pegou o primeiro, vai ser derrubado logo depois. A posição, né? O Yemi... E o Alexib chamou a atenção. O Alexib na porta. E o Yemi deu a cara ali pelo vidro. Já pune mais um. Pra antecipar o vidro aqui agora. Tá de olho o Yemi. Vamos ver a chegada do NQZ. Pode surpreender? Bem, bem. Já levou o primeiro. Será que ele vai? Olha o Alexib, tá ali de olho. O NQZ! Absurdo no lance. Deixa um 2v2 agora. Não tem mais informação de onde estão os jogadores. Faz a Molotov por aqui. Ai, ai, ai. O Lux quase se queimou ali. Deixou a porta aberta. Ele quer dizer, vai plantar a CC4. Vai ficar vendido nesse lance agora. E o Lux? 7 de HP. 22 balas no cartucho. Um sonho. Vem o Wonderful. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. A equipe da nave vai tentar dominar esse miolo. Está atento ali o Lux. Passa aqui na faixa. Aqui está na WP do Wonderful. O IEM já abriu bem. Mas Nissin, que é isso? Nissin, biguzeira, garante os seus abates. JL faz agora a soma para os utilitários também, né, Bida? Ele tem uma smoke. Ai, ai, ai. É o caos. Eles aprimam para biguzeira, procura. Não encontra com ninguém de frente. Alexsib vai aparecer agora. Vencedora com o Bigu. A epidemia do NQZ agora fica muito impossível. Um V3. Já está todo mundo em posição para ajudar. Eliminado. Ponto da nave. 10, 2, 8, 1. A gente viu, né, agora há pouco o Bitrofils dando suas contas aí para treinar um armado. Enquanto o Wunderfield vai lá. Garante o abate no Lux. Já estraga um pouquinho o Flamma. Mas o biguzeira passou, entrou, mas ele não entendeu. Eram dois alinhados. Ele quase acabou com os dois de uma vez só. Vai dar uns passinhos para trás. Marca de uma posição surpreendente. Já pula o NQZ. Pula o Nissin na queda. Tem vantagem ali o Bit. Mas aí o Cauês corrige um pouquinho. Garante esse abate. Mas esse round, cara, é impossível. O Cauês não consegue ganhar um round como esse. É impossível. Não tem como. A nave está muito bem posicionada. Esse cara do rádio aqui, ó, já matou ele. Não vai até nem clicar o carro. Não deu certo. Não deu certo. Não estou pronto. Ainda não deslanchou. Agora o momento assim, o Juizinho já passando o Nissin. Já buscou o primeiro abate. Sai na frente, o Kibida Pen. Força a entrada do Alexib nessa terra. Eu fico bem nas costas. Executa o Alexib. Já sabe do cara já dar o pé. Cai também ali mais um. Mas aí, Cauês. Pressiona pela casinha. Duplo abate para ele. Resto o pitch no lance. Começou a dar muito certo por conta daquilo que o vizinho achou. Ei! Do round choice. Vamos ver. O timing vai ser favorável a quem nesse round? Olha, chegaram do pitch. A Pen não está atenta. Cauês, derrubado. Vai o Lux. Picozera de brinde. Triplo abate do pitch. Acabou com o round, né? Tentando pegar o timing. Aquilo Alexib tomou uma smoke. Mas ele viu a sobrinha. Já levou o primeiro. Cauês, traz de volta. Faz o abate. E vai continuar avançar um pouco mais. Mas perdemos o Nissin ali no miolo. E restam só os dois jogadores de fora. Já sabe disso aqui pela nave também. O pitch espera. Nossa, Cauês parou por um instante. Agora a sobrinha apareceu. Ficou mais fácil. Ele caiu sozinho. E não teve chance. O pitch depois daquela pinada. Era M4x4. Pegou M4x1. Não tem mais problema. Eu achei que ia ficar bom para a Pen. A nave estava indo para cima. Acabou ainda porque o Lux está matando. Já levou dois jogadores. É trocado agora. Mas desce do Tonexib bem demais. O Nissin busca o seu também. Biguzeira. Ai, ai, ai. Está sozinho no round agora. Vai passando correndo. O N5x1 também junto com ele agora. Encontrar com os dois. Vão tentando partir para cima do Alexib. Que leva vantagem. Acabou soltando a mão do amigo Biguzeira. Já faltou para clicar na C4. E agora eliminado. Round pistol para a nave. Tática em si eu acho que era isso. O Wonderful. Olha, Nissin. Está de olho. A MP9 canta. Garante esse abate. Não deixa essa informação para a nave. O Lux tem uma XM1014. Pode punir. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se fosse contra o Brasil, matava essa arma. E agora ele quiser. Vai tentando se posicionar aqui ainda. Está de scout. Isso. A scout canta. Olha, Nissin. Vai, isso vai vir. Não dá. Corre, meu filho. Que vão vir atrás de você. Ele escapa ali rapidamente. Dá o reload. Biguzeira não conseguiu finalizar. Olha o HP de todo mundo, hein. Está todo mundo machucado. E o Nissin. Ele pressiona. Ele surpreende. E o forçado da Pain vai dando certo. Mas o Bit. Sobe aqui a escada. Olha para trás, Biguzeira. Olha para trás, Bigu. É isso. Garente esse abate. E a... Não saiu para o outro lado. O grupo do Lux. Apareceu. Pegou o primeiro. Leva três jogadores do spray contra o Cauês. Cara, esse extintor de incêndio está causando acidentes aí. Tem que rever essa posição. Então, qual vai ser essa combinação? JL. Acaba inventando. Tomou muito dano do Wondrard. Não sei aonde. Se for esses disparos, eu acho que ele se finaliza ali. Sai na frente do round. A navi, mas o Biguzeira está de volta. Olha o Cauês, cara. Aqui do terra. Olha o Lux. Com os strafes, preparou uma granada. Vai se denunciando. Não entendeu a iminência do perigo. Não viu ninguém na movimentação. O Biguzeira ainda está ali por dentro do terra. Ainda tem a presença do round. Ainda está de jogar tiro. Não acerta ali. E agora? Eita, mas o game ainda dá uma encoxada no Nissin. Round para nada. Olha o toque em pro. Com o fio no round passado. Vem a duas nomes. O JT abriu, encontrou. O cara desceu da casinha, mas não desceu da casinha. O Cauês dando dano. O Biguzeira pega o seu. Vira um 3x2 para a equipe da Pen. Olha a chegada do Nissin. Sentou uma movimentação. Vai cair o Lux. Nissin já puniu o primeiro. Nissin! Brilha por aqui. E a Pen garante essa rodada. Vai ser atropelado nesse ponto. O Biguzeira consegue atropelar ele. E o Biguzeira traz de volta. Não aparece ninguém. E o tempo vai ficando complicado para o brasileiro. Mas aí ele pareceu bem. Garante esse abate. A Bang do JT vai salvando a vida dele. Meu Deus. Mas o MQZ busca mais um. Faz um duplo abate aqui no MQZ. É derrubado. Enquanto o Biguzeira vai se aproveitando do tempo. Vai chegando nas costas. Teve o time. O JL está morando para o Bigu. Ainda no momento da chegada. Mas agora é o Bit contra 3. Vantagem grande da Pen. O Bit quer se livrar do Bigu. Tem a C4 dropada aqui no meio aberto. Vai acelerar para ela. Tomou um susto. O Biguzeira dando tiro. Já viu o cara do Duto. É isso. Brinca com a escada. Enquanto o Biguzeira. Leva mais um. E por isso que eu tolo o Biguzeira. A de ouro. E avanço fora. É muita gente. Bigu! Tem um amigo amassando a nave. É ponto da Pen. Ponto da Pen. E 2.0 super vitória da nave. Que isso. Quem pegou aquele 10? Olha o Biguzeira. Calma esse. Já derruba os jogadores aqui. A equipe da Pen vai. Pen quebra ritmo. A Pen vence mais no duelo com ele que quer ser bem posicionado. E a on-round não é. Mas olha o Lux. Nem Smoke. Acabou. A Smoke. Acabou o Beat também. Mas ainda resta agora o Wonderful. Num contra quatro. Ele vai jogar. Ele vai jogar esse cara. Entendi. Isso é 11 e 10. Aquilo. Ele tá no loss por nos máximo. É. Então acho que... É verdade. Mas fez barulho. Tem dominado assim. Vamos ver. Vamos ver. Fez bastante barulho. Mas é o Biguzeira com 20 de HP. Cuadalho pelas mãos. Para marcar a movimentação completa dos carros. Então Smoke agora na porta. O N6 chegou. Já tomou o HS também. Vai ao chão. Muito cedo. JL. Pune o Biguzeira. E aí os caras vão seco nessas armas. Vai pegar ali armamento. JL. Consegue recuperar a W. Joga para trás a K. Já escutou tudo aqui. A equipe da nave. JL. Acerta o Cauês. Mas não finaliza. NQZ. Pune um. Esse round vale demais. A Bang. Meu Deus. Matou o cego. Cagão. E aí. Vai se movimentando. Meu Deus. A casa cai. E a Pen. Tem apuros. Não sei se deveriam jogar. Vão valorizando. Não tem dinheiro no Lux. Tem passo no ECO. Esses caras ficam confortáveis. Lançam a C4. E a diferença desse round foi que o Bigu tomou um preju fora. Você destacou muito bem. Estão afastados ali dos gramados aqui por enquanto. Enquanto ele quiser. Um disparo. Ai caramba. Vai caindo o jogador. Vai azedando para a equipe da Ben. A IEM já viu o Cauês também. Ai, ai, ai. E olha como acontece, cara. É um deslize que você dá contra a nave. É um round que você não consegue encaixar. E de repente os caras estão ali pontuando, fazendo os tragos. Só resta o Biguzeira e o Lux. A Nave tem tudo para fechar o mapa. Mas aí o Biguzeira. Ai, ai. Mas ele perdeu o companheiro. É um X5. Já sabem dele. Ele vai ter que brigar demais. Vamos ver o que o Capitão Bigu vai fazer. O que o pai? O Biguzeira vai poder apontar. Ah, nada. Alexib já estava no meio do caminho. Já pune ele. Natus vence. Ele abriu o placar. 1 a 0 na série. Arra para nós. Vamos embora. Está valendo o Navi contra a Ben. Boa caldofeira para a rapaziada. E o Navi já chega dominando. Ficozeira, hein. Ele depois de 2 mil. Sempre punindo na Smoke. Já encontra o IEM. Vira um 5 contra 4 aqui. Mas é a perplante. E a Ben não. Tem sim, tem sim. Tem defuso do Nissin. Ai, ai, ai. Que beleza. Não tinha reparado. Tem defuso do Nissin. E agora sim. Tem a possibilidade de fazer o retorno. take, o Wonderful espera, vem a movimentação, o JL abre pra Bang, o Wonderful busca o primeiro, o Wonderful duas vezes ele com o seu cabelo, a garota derrubada, o Bigu Zeller faz o seu abate, mas o Nissin é eliminado, o Bigu vai lá recuperar esse Defuse e tenta pressionar o Bich que ganha tempo, ganha espaço e o Round não tem mais o que fazer, o Cowboys pode matar os três, o Defuse tá muito distante da C4 e o Round vai pra Navi 1x0. É, um pistol onde a Pen ainda conseguiu a primeira kill no meio da Smoke ali com o Bigu, só que depois a Navi ganhou muito espaço também pela base CT, enfim. 1x4 sem silenciar, se não me engano, acho que foi um campo só, o Bigu Zeller já foi encontrado, foi no lado, tentou fazer domínio meio avançado, agressivo, a gente viu bastante ontem no jogo contra o Herói, que o Herói fazendo isso muito bem contra a Pen, mas a Pen perde agora o Bigu e deixa aqui uma desvantagem, mas ainda tem dado o perigo cravado, hein? Olha ele, quer dizer, pra tentar buscar o primeiro contato, já garante o abate, o Jumping damos no Code agora, não, tentou, volta ali pra região de segurança, vai levar mais um, olha ele acertou o disparo, mas não consegue ele garantir mais uma eliminação, olha a vida dos caras da nave, é um tirinho petelérico, meu Deus, ele roubou pouco ali, mas ele garante um abate mesmo assim, troca pra USP, agora o Lux, 3 de vida pro Alex Sib, mas ele tem a dar o pé em mãos, ele continua sendo um problemaço, o Nissim tem uma HE, o Nissim pode chegar com a bomba, é isso, bem feito, agora só resta o JR, estava pelo meio mais cedo, tem a sua própria HE agora, mas não tem, não tem pra trocar, é pulso da Pen. Que round, cara, que round no detalhe, a galera da nave pode não estar atenta. Opa, ele viu o pezinho, mas agora o Alex Sib também viu, o Alex Sib também viu, ele já vem tirando, mas o Lux traz de volta ali, protegendo ali um pouquinho, o IM, foi tentar fazer vingança, deu mal, bom trabalho do Lux, duplo abate pra ele no round, o Roto vem agora de São Nissim, não vai entendê-lo mais ainda, nessa região da Django, enquanto o Bit, tomou o HS, vai chegar, abre mais um pouquinho o Pixel, ele ficou ruim de graça, morreu o Cauê, se eliminado pelo JR, olha o Nissim agora chegando, esperto, atento, garante seu abate também, já entende onde estão os seus jogadores, JL, vai levando mais um, olha o que vai aprontando esse John Vlogs aqui da Navi, vem movimentação, não tem desarm pra equipe da Pen, e agora, vai ter que desarmar de qualquer jeito, mas tem o Defise Kit, vai pro clique, vai pro desarm, e o Lux da cobertura, a Pen garante desarm, vem pro retake, e o Cauê, ai, meu Deus, ele se virou, mas quem tomou os de espada foi o Bigoseira, mas o que se vai pegar, ai, o Cauê, sai de delacar, herói, já buscando seu estrago, já dando seu dano, vai ter que trocar de armamento com o Bigoseira de novo, né, perde ali, ali, o controle da região da janela, deixa, dá do P, nós vamos, ele e agora, o NQZ, cara, situação de retake pra equipe da Pen, o Unicin vai tentar entrar e já tomou do beat, cara, olha essa K, hein, ai, cai o NQZ, cara, a história é próxima do que aconteceu com a Nuki aqui da Pen, né, onde a nave aproveita esse round não provável de pontuar, pra criar um caos, pra criar uns tragos, já cai o Bigoseira, melhor, cai o Lux, o Bigoseira tá vivo, 4 de vida, agora do K, ponto na nave, esse aqui é o segundo, é verdade, teve Paris, né, agora esse, Paris e agora esse, enquanto o NQZ, garante ali o abate, olha a chegada meio, boa, flash, mais o Alexib, não sei se não ficou cego completamente, mas garante o abate do Bigoseira mesmo assim, pressionou, viu, o Cauê antes da Smoke, cara, ai também teve um pouco de sorte, o Alexib, já pega ali, ó, tá muito melhor, mais forte, já faz pressionando, enquanto o Nissin é a nossa esperança, hein, a C4 vai passar, a Bíblia, a C4 passou agora, o Nissin foi encontrado, o JL muito ligado, e aí, fica difícil, tem que guardar, dar o pedido do NQZ, porque tá muito a vontade, a gente viu no mapa anterior, né, confiante, com a vontade do NQZ, vai partir pra cima, também confiante, mas é trocado rapidamente, eliminado, e aí, Nissin, Cauê, leva a vontade, Ai, não, ele mata, mas ele morre, e agora resta o Nissin, como é o último ali de defesa, o Motov não vai tirar de posição ainda, ele tá ali esperando, mas que isso, né, eles confiam de tudo, Bida, caramba, o Alexib deu uns trefezinhos, já deu tiro varado, matou o jogador, o André, olha pras costas, né, tá sentindo tudo, né, tá entendendo perfeitamente o que a PEN vai ter, estratégias, o Lux agora surpreende, garante esse abate, já correu pra B, o André, foi ali com a C4, mas é, a Navi garante oitagem pra sua equipe, agora tem de novo uma dar a pena do NQZ, o restante do time era um pouco mais econômico, tem o MP9, tem o N4x1, do N5, garante um abate, o Biguzena leva o dele, olha o Bigu, a FiveG7 também canta, o Bigu vai dando bala, vai dando, ali o estrago necessário, e o roundaço também, é isso, cara, a nave tentou reagir, né, diante da... e aqui, ainda bem, teve alguém que caiu o rato, é isso, acho que caiu o rato ali, exatamente, o NQZ de dar o P, mas o Kawez, enquanto eu tava de olho do NQZ, o Kawez segura, só, aqui, sensacional, o NQZ tá cravado de dar o P nas mãos ali, vai punir o Bigu, tem aí um Wonderful também pra tentar enfrentá-lo, mas o Smoke... Que tiro, hein? Ele veio antes da Smoke, né, o Smoke vai tirar uma jogada, ele vai tentar abrir a Smoke, ver o timing dessa abertura, melhor pro Wonderful, ai, 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 olha o perigo, mas o Itawez bem postado, três, abate no round, Wonderful! Deu tempo, Bigu. Mata na passagem, vai plantando nos últimos instantes, e bate no bichão! Tentou um no scope, um quick, sei lá o que que ele aprontou ali, e pega esse instante, tem três dias da nave em posição, vai jogar por aca, mas o Bit já levou o primeiro, né, ele pode pinar um round, mas o outro chega matando muito mais, e M, toma HS, caminhado, e sim, Lux, leva uns dedos, né, Smoke tomou tiro, Wonderful, mas continua de pé, já tomando mais disparos, a galera entendendo, né, e expulsando o ancho dali, contra o Lux agora, em Apurso, não tem mais Smoke pra dar cobertura pra ele, vem pra cima, Lux, eu confiei, eu acreditei, mas a nave sai com esse pistol! Passa ali, aqui, ainda bem, agora dominando esse meio, passa livremente, mas o Bigu perde o duelo contra o Yemi, abertura inicial, ah, Molotov esticou pra pegar o Lux, ah, e o Nissin, tudo vai dando errado, né, o Lux que achou que tava segurando, anterior, já tinha um jogador CT e SpotSpring também, demais, que o da Pain, tá de olho, o Lux vai passar com a vela da mão, mas o Cauê traz de volta, Cauê leva mais um jogador, vira um 2v2, aberto o round, a Pain perde, não sabe onde estão os outros da navi, não tem mais info, já tá aí, ele vai avançando agora, Jungle, onde o Cauê estava marcando até agora há pouco, Cauê, há um danço dele, esta agora, o Aleximiado, NQZ encerra essa rodada, eu pedi o dedo do NQZ, mas, e agora vem as Smokes da Pain, devolução de Smokes da navi, assim, o Nissin nasceu o palácio, pegou o primeiro, Bit, também se fez um abate aqui, Nissin, há um danço do Nissin, ele vai, que leva mais um aqui na base, é o Aleximi, Bit, faz de 7, Nissin, ai, ficou 7 na banca do companheiro ali, não vai tentando fugir, agora já perdeu ele, mas de surpresa, e mandou bem demais, forte pra A, quem com NQZ, enfia o NQZ, pelo palácio, olha o Lux lá no meio, já levou o primeiro no meio, então, nada pra navi poder aproveitar, do palácio, o carinho do Nissin, o Nissin quer um abate a mais, caiu o Bit das mãos do Cauê, que isso, vindo pela caverna, já derrubou mais um, o round fica, já não tem mais esse perigo, mas ainda tem os caras do Bombe, o Anderson na areia, vem a chegada, a Bang Saga passa dentro de outra aérea, o Anderson aparece, mas aí, é trocado rapidamente, olha, bem, pontua mais uma vez, 10 a 8, S2, assim como no CSGO, essas pistolinhas, elas podem fazer estrago, vamos ver a chegada, Bigozera, já chegou no primeiro, Bigozera, não deixa a estraga acontecer de início, agora o Cauê, eliminado mais o Nissin, o Nissin resolve mais rápido do que fazer o miojo, agora é só garantir, o JL contra 3 adversários, o que ele pode aprontar, confere o Nissin, dá uma olhadinha, dá uma desconfiada, já viu, belas três, já sabem dele, já vem, pressionando junto, vamos embora, bem, passou o primeiro, Lux finaliza mais um, 10 a 9, round da Pen, aí entrou na esboca, o JL troca de posição com ele, vamos ver a chegada do JL da Pen, a chegada é boa, Alexib eliminado, mas caiu Bigozera lá no meio, não vai ter o elemento surpresa, não vai ter o Costinha aparecendo, o Wondrful leva, mas é trocado, caiu, Lux no avanço, a soma é rápida da Navi, e o NQZ, sozinho no lance, já pega o primeiro, mas no JL não vacila, ponto da nave, ativando ele, a leitura foi maravilhosa, mas, cara, não ter punido ali o primeiro, cai, agora ele quiser, a punição é muito grande, mas que confiança, né, sim, tentou fazer o atropelo, diferencial e fez barulho, agora o cara da Jumble já sabe, escorregou ali, mas vai tentar pegar, mesmo assim, a entrada Bigozera, agora acaba caindo, e aí com 18 segundos, o Lux já faz seu abate, mas é só o Cauês, contra 4, round muito difícil pra ele, provavelmente é o décimo segundo, é o match point, pra Navi aqui nessa série, a Peng tá batalhando demais, mas a Navi vai mostrando, top 6 mundial, não é à toa, top 6, engraçado, e vambora, tá valendo, o beat, já pegou, a Peng tentou executar, rapidamente direção ao ponto A, diminuou meu espaço, e agora hein, na movimentação, na entrada, a Bang foi boa, o Disporo melhor ainda, sai na frente o Lux, vai marotando o Bigozera, já leva mais um, VM, traz de volta agora, que o round já tem ali, o jogador por cima da areia, o tempo todo, o beat escondido, a Peng tem que ficar ligada, tem que estar atenta, quanto a isso, o beat abre, já pula o primeiro, já machuca muito, mais um, a casa cai, resta o Cauê, não resta mais, a Natus Vincere, encerra aqui, agora, a campanha brasileira do Major, que trabalho bem feito, 2 a 0, para a Nave. É, a Nave mereceu, NT total para a Peng aí, a Peng que jogou... E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo, não se esqueça, se inscreve, deixa o like, para trazer mais conteúdos como esse, as estatísticas do jogo, vou deixar aqui em cima, caso você queira, pause e analisa, fechou? Te espero no próximo vídeo, valeu, falou. Tchau.